Se eu morrer eu não chore, não é só a tua É seu vestido cor de mar, que brilha a tua Ainda moro nessa mesma rua Como vai você, você vem Ou será que é verdade demais? Se eu cantar não chore, não é só a poesia Eu só preciso ter você por mais um dia Ainda gosto de dançar, bom dia Como vai você, você vem Ou será que ainda é tarde demais? Tchau Tchau